Grande galera, magra com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, como de praxe, no vídeo de sexta-feira agora está a nossa série de mods Queria só mandar um aviso para o pessoal que ainda não está sabendo As nossas lives de domingo agora passaram para as 7 horas da noite, começam as 7 horas da noite E nós não temos mais vídeos nos domingos, só tem a live Então a série de mods passou para sexta-feira e é isso que nós vamos fazer aqui E olha, esse vídeo está bem legal porque inclusive o último mod que eu quero indicar para vocês É um modo que vocês sempre pediram para ter aqui no Don't Starve Together E agora com esse mod você vai poder jogar e vai poder jogar com seus amigos Além de vários outros mods extremamente práticos e interessantes que vocês me indicaram Mas então vamos lá começar esse vídeo porque eu estou louco para mostrar a seleção que eu fiz hoje para vocês E o nosso primeiro mod do vídeo de hoje é extremamente prático Se você é completamente perdido no mapa do Don't Starve Together e não se lembra de onde está absolutamente nada Bem-vindo ao clube, mas com esse mod chamado de Map Standard Icons você vai conseguir se encontrar muito melhor O que ele vai fazer é acrescentar alguns tipos de ícones diferentes aqui no mapa Para que você possa depois que passar pelos lugares lembrar e identificar absolutamente onde está tudo o que você descobriu Então ele vai colocar ícones por exemplo das cenouras, de flint, de casinhas de abelha Além de várias outras coisas, set pieces, porquinhos, casinha de porco como eu disse Várias coisas Então basta você clicar o M depois, você já abriu o seu mapa Dá uma olhadinha para você acabar lembrando de onde está absolutamente tudo o que você já chegou a ver aqui no seu mapa Eu queria então agradecer muito ao Eric Correia, ao Guilherme Luz e ao Thiago Silva pela indicação desse mod Porque ele vai ser muito prático e vai me ajudar bastante nas minhas aventuras Você já passou por aquela situação de estar extremamente animado com um determinado momento do jogo E aí do nada você precisa ir no banheiro? Ou então você está prestes a matar um boss e aí a sua mãe te chama para fazer alguma coisa? Pois é, normalmente a gente tem que sair do jogo, esperar aí, depois logar tudo de novo e tal E isso acaba gastando muito tempo, mas agora você não precisa mais fazer isso Com essa próxima indicação de mod, vai ficar muito mais fácil a sua vida E ele é chamado de Global Pause E isso vai fazer com que ele acrescente um botão novo aqui no Don't Starve Together Que quando você clica, ele vai simplesmente pausar o jogo para você Você pode até tirar essa tela, você vê que tudo para mesmo, tá? Isso aqui também funciona com um multiplayer Se tiver mais jogadores no jogo, o dono do mapa ainda conseguirá pausar o jogo E aí vai ficar pausado para absolutamente todo mundo Eu queria muito agradecer então ao Thiago Carvalho e também ao Midnight Ghost pela indicação do mod Mas agora você me dava só um minutinho que eu preciso usar o banheiro ali rapidinho E por que não passarmos agora para o nosso momento fofura do vídeo? Cara, esse próximo mod é chamado de Bear Cub E olha que coisa mais bonitinha Quando você abre aqui na aba do Survival Você vai ver que entre as opções de mochila Você vai ter justamente a opção de fazer essa mochilinha aqui E quando você faz, é uma mochilinha com um ursinho que fica pendurado aqui nas suas costas Olha que coisa mais fofinha que é isso daqui Além disso, ele tem uma quantidade enorme de espaços para você poder colocar vários itens E quando você coloca ele no chão, ele fica dormindo fazendo essa bolinha aqui de catarro super bonitinha Gente, que coisinha mais fofinha Apesar dele ser um pouquinho complicado de fazer Matar o Bear te dá 10% de chance de pegar essa mochilinha E você também pode mudar as configurações para deixar ele um pouco mais fácil Queria então agradecer ao Gabriel Gouveia pela indicação Porque realmente é um mod muito legal Já que esse ursinho aqui, cara, ele é muito bonitinho Nosso próximo mod vai ser ideal para você que quer dar uma turbinada aí no seu Don't Starve Together Ele é chamado de Level Up System E o que ele vai fazer é criar uma contagem de experiência Que faz com que você suba de level à medida que você vai matando criaturas Quando você sobe de level, você vai ganhar mais vida, mais fome, mais sanidade E além disso, você ainda ganha mais velocidade de movimento, como vocês podem ver aqui Quando você clica a tecla V, ele te informa seus status, quanto XP você tem, quanto você precisa subir para o próximo nível E mais, ele também tem 3 barrinhas, uma de Karma e uma de Kills e uma de Overkills Para fazer a contagem de todas as suas aventuras no seu mapa Eu não sei exatamente o que a contagem de Karma e de Overkill faz Mas pelo menos ele já vai deixar mais interessante e que você consiga evoluir dentro do jogo E eu queria agradecer ao Grande Lurg pela indicação desse mod Nossa próxima indicação é o mod de personagem E olha, esse daqui é muito divertido e muito legal Não é a primeira vez que eu indico um mod desse cara que fez esse daqui, né? Essa pessoa que fez esse mod é o mesmo que fez aquele também do Don't Starve em primeira pessoa Que eu já mostrei aqui no canal E esse aqui ficou também muito bonitinho e muito interessante É esse personagemzinho que vocês estão vendo, ele é chamado de Kadhi DST Mas o que deixa esse mod extremamente interessante É que você vai começar com essa arminha que vocês estão vendo aqui Quando ela não está totalmente carregada, ela vai tacar umas bolinhas que não dão dano nenhum Mas quando ela está totalmente carregada e alguma criatura tenta te matar Você pode clicar no criaturo e soltar o urro, rapaz! E aí o seu monstro, inclusive vozes e deerclops e qualquer outra coisa Vão sair correndo de você por absolutamente 3 segundos e meio Cara, é muito engraçado e muito divertido Porque os monstros ficam com muito medo disso e saem correndo pra valer de você Quando você dá o urro Eu queria então muito agradecer ao Joanito pela indicação do mod Porque cara, eu adorei dar o urro aqui nas criaturas do Don't Starve Together Estão me divertindo bastante E a nossa última indicação de hoje é uma indicação minha E ele é um mod a respeito de um modo que muita gente fala que gostaria que tivesse aqui no Don't Starve Together O modo aventura Com ele você vai poder jogar o modo aventura com seus colegas E olha, é muito parecido com o modo do single player Mas tem algumas modificações Pra começar, a primeira fase você tem que encontrar o portal E você estará preso numa ilha, como vocês estão vendo aqui Onde tem um pedaço de terra pra você poder se armar, pegar recursos e tudo mais Mas o resto da ilha é tomada por pântanos Tirando isso, as outras fases são muito parecidas com o modo aventura convencional E aí você vai ter que pegar o seu Diving Rod, o Divine Rod Eu nunca sei qual que é a pronúncia disso E aí encontrar as peças e montar na base do portal Só que tem uma outra coisa também aqui que é muito interessante E que muita gente vai gostar Se tiver alguma fase que você não gosta Você pode deixar o tab apertado, clicar aqui nos três pontinhos E clicar o World Jump Então você vai simplesmente pular aquela fase E não vai precisar jogar as fases que você mais odeia do modo aventura A primeira coisa bem interessante que eu gostaria de destacar em relação ao mod É que todas as bases do Teleporteiro que vocês estão vendo aqui São extremamente bem guardadas pelos robôs E muitas vezes você vai ter um certo trabalho pra poder limpar tudo isso daqui Mas caso você tenha conseguido limpar tudo e encontrado todas as peças do Teleporteiro Quando você entrega a última peça como eu acabei de fazer Ele fala justamente isso daqui Did you hear that? E o que ele vai fazer é justamente criar alguns baús e mais desafios em volta de você Eu tô com o God Mode ligado só porque eu quero demonstrar Já que depois que você conseguiu fazer isso daqui e limpar mais essa parte de desafios Você tem dois baús que o mod vai te entregar Eles são baús com itens interessantes Ou seja, eles são prêmios pra você Só que quando você clica no baú Se você quiser pegar os seus prêmios Fique muito bem preparado Porque alguns deles tem armadilhas E criaturas vão acabar sendo spawnadas Pra tentar te matar Nesse caso esse baú acabou spawnando aranhas E elas são bem tranquilas de se livrar Mas aí você também vê que os drops não foram lá grandes coisas Uma vez que você já conseguiu limpar tudo E caso você tenha pego os baús Que são opcionais, se não precisa É só você ativar aqui o portal E ele fala que se você quiser trocar de mundo Você precisa ficar lá perto Se você não quiser, só você se afastar Mas uma vez que você está pronto pra trocar de mundo Basta você ficar aqui durante 15 segundos Que o seu mundo vai ser automaticamente transportado Para o próximo desafio Mais uma coisa muito interessante em relação ao mod É que cada estágio que você passa do modo aventura aqui Você vai ter a possibilidade de trocar o seu personagem Então você pode jogar cada fase Com um personagem completamente diferente Além disso Depois de escolher o seu personagem e entrar no mundo O Maxwell além de toda essa coisa que ele vai conversando com você Ele ainda prepara, digamos, algumas surpresas especiais Toda vez que ele vai embora Colocando aí alguns desafios e criaturas Que vão tentar te matar Logo que você entra no mapa E antes de encerrar essa recomendação Eu só queria deixar claro Que na fase final tem um desafio especial Pra você e seus amigos Então recomendo que você leve alguns companheiros Pra fazer esse mod E ficar mais interessante Eu vou ficando por aqui então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, por favor Deixe o seu like Que ajuda muito o canal Grande abraço E a gente se vê então No próximo vídeo